A gente costuma falar do que acontece na madrugada, né? Enquanto você dormia, muita coisa acontecia. Mas tem um fato aqui, ó. Enquanto você dormia, o povo estudava na tecnologia pra trazer solução pra um problemão de muitos anos. A etiqueta inteligente. Mas o que é isso aí, Léo? Tecnologia ganha espaço em indústrias do noroeste do Paraná e essa tecnologia tá exportando pro resto do mundo. Veja como é que tudo funciona na reportagem da Nádia. As etiquetas inteligentes chegaram ao mundo da moda. Por trás do código de barras, um microchip. O Sérgio quem trouxe essa tecnologia para as empresas da região. Ele tem um chip dentro da etiqueta. O RFID, ele se constitui de uma antena que funciona como um para-raio e um chip que fica embutido nessa antena. Depois de trabalhar na linha de produção, fazendo a contagem das peças, ele decidiu agilizar o processo. As etiquetas são inseridas nas roupas. E assim, o dono consegue fazer o controle de estoque mais rápido. Todos os processos, principalmente dentro de uma confecção, eles são muito morosos e existem várias etapas. Então, desde quando eu trabalhava como faturista, eu sempre tive a vontade de entender e conseguir fazer com que esses processos fossem mais rápidos. Mas tudo que a gente se deparava continuava indo no código de barras. E ele era muito lento. Um dispositivo pequeno, leve e discreto, capaz de identificar diversos produtos de uma vez só e à distância. Facilita o dia a dia nas fábricas de roupas. Essa confecção, que fica aqui em Cianorte, na capital do vestuário, já aderiu à etiqueta inteligente há três anos. Agora, além da região noroeste do Paraná, a ideia também já chegou para mais de 600 empresários em todo o Brasil. Além de economizar, o objetivo é dar mais agilidade no processo de produção. Temos projeto em Portugal, temos projeto no Peru, no Chile. Então, tanto o Brasil quanto o LATAM, que a gente chama, já está se utilizando das etiquetas e dos processos. Parabéns ao empresário. É nosso, é da nossa região, é de Cianorte, e está exportando isso para o resto do mundo. É tecnologia. Hoje é só o cidadão pensar, desenvolver, mas ele já fez questão de registrar tudo também. Todo mundo que for fazer isso aí vai ter que pagar royalties para ele. É tecnologia. Coisa de primeiro mundo. Valeu.